E a gente fala agora de dengue, viu? A gente já mostrou aqui que a Prefeitura de Prudente espalhou caçambas pela cidade pra receber os materiais que possam servir de criadouro do mosquito da dengue. Só que elas estão sendo usadas de forma errada pela população. Neste terreno, no Jardim Sumaré, na Zona Leste de Prudente, as caçambas amarelas se destacam. Ficam disponíveis para que a população descarte materiais que possam servir de criadouros pro Aedes aegypti. Luciano diz que a situação da dengue no bairro é preocupante. A gente tá lutando pra isso, pra melhorar esses lixos irregulares no bairro. Nós estamos com os três pontos críticos que ainda a gente não conseguiu resolver. Foi pedido mais caçamba pra amenizar a situação, tentar organizar a casa, né? Os casos de dengue em Prudente subiram para 503. A Juliana diz ser mais uma vítima e reclama desse terreno ao lado da casa dela. Você cuida do seu quintal, o vizinho tem que cuidar também. O vizinho tem que cuidar também, né? Mas não cuida, né? Aí sofre as outras pessoas, né? A utilização das caçambas foi justamente pra impedir os focos criadouros do mosquito. E definida nessa reunião no início do mês, com presença de representantes do poder público e da sociedade civil. O recurso está nas ruas. Essa semana em bairros da área 4, na Zona Leste, mas há um critério de utilização. Não deve colocar galhos de árvores, nem entulhos de construção e nem matéria orgânica, né? Que são materiais, aqueles resíduos das residências que se utiliza da coleta normal, né? Ainda que haja orientação, tem caçambas como essas no Parque Furquim, ao lado do Sese, que geram confusão. Ostentam a frase, resíduos de poda de árvores. Uma delas, inclusive, está cheia desse material. Mas, de acordo com a vigilância, os moradores devem seguir o que está nos cartazes. E duas vezes por semana, caminhões como este passam recolhendo o que fica nas calçadas. Em meio ao avanço da doença, a Prefeitura tenta evitar uma epidemia de grandes proporções, inclusive com mortes. O esforço para combater o mosquito precisa ser conjunto.